E aí galera, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, eu acho que eu vou fazer o vídeo mais pedido aqui no canal que é um dia todo sendo, 24 horas na verdade, sendo mãe da Melissa Agora eu vou mostrar pra vocês, pra quem não tá entendendo nada, eu vou explicar pra vocês Bom, eu tenho uma bebê reborn, eu acho que tenho duas mas a mais nova é a Melissa, que foi feita pela mãe da Nanda Lima Gente, ela fez parte da infância de vocês, eu sei Que sobre bebê reborn, ó, é a Melissa Eu já fiz um vídeo aqui no canal de unboxing dela, eu mostrando ela chegando Então eu vou fazer um dia todo sendo mãe dela Agora eu vou sair, hoje eu vou sair Eu vou em Santos, em uma loja de roupa pra pegar algumas peças, porque eu tô precisando Então já é cedinho, 10 da manhã 10 e pouquinho da manhã E eu vou trocar ela, porque tá meio friozinho lá fora Não sei se tá dando problema, deixa eu mostrar o tempo pra vocês Tá meio friozinho aqui, ó, o tempo tá nublado Então eu não vou deixar ela assim, pelada, né Eu vou colocar outra roupa nela Minha mãe pegou ali a caixa, porque faz tempo que eu não troco a roupinha dela Aí nessa caixa aqui tem algumas roupinhas Eu vou ver se eu acho uma roupinha bem quentinha Se eu não achar, eu vou colocar o Kigurumi mesmo nela Mas ó, eu acho que eu vou colocar essa daqui Essa roupinha aqui, ó Elas são meio sujinhas, gente Porque eu troquei uma... Mas é de ficar guardada É, uma vez ou outra eu troquei Ah, essa daí o que é? O que? Esse É uma manta Ah, tem pega já também Deixa eu ver É porque eu acho que esse casaquinho aqui, ele não tem conjunto Olha que bonitinho, esse é de unicórnio, ó Era da Manu, esse conjuntinho, gente Acho que eu vou colocar um bórezinho, né, na parte de baixo Ah não, isso aqui é uma blusinha, peraí Errei Mas tem vários, ó É, tem vários bórez Acho que eu vou colocar esse daqui, ó Que é só bórezinho e tem um ursinho aqui Esse aqui é bem velhinho também Era da Manu, esses daqui Esse aqui, ó Com esse, olha que bonitinho Deixa eu ver É aí, ó É, ó, pronto É isso aqui Tá, então vamos trocar Colheu? Gabi pegou o sapatinho Peguei Peguei, tá tudo aqui Agora eu vou lá trocar Vamos lá Isso Vocês pediram tanto esse vídeo, gente Mas tanto Que não é brincadeira Será que ela sabe ainda, gente? Faz muito tempo Faz muito tempo que vocês estão pedindo esse vídeo Tá Bórezinha fácil Gente, tem alguém dando carnaval ali em cima Porque olha o barulho Desde ontem E não, não, tipo É cedinho ainda, gente É de manhã E tá desde ontem à noite Esse barulho Aí, chato Ó, consegui tirar Certinho Depois eu adoro Agora vamos colocar esse body Colocar a calça E a blusinha de frio Eu não tenho tanta roupinha, gente Eu tenho o O normal, né? Pra duas bonecas Eu tenho o normal Porque tem umas Como as duas são meninas Que são praticamente do mesmo tamanho Eu tenho As roupinhas Que era da Manu Que é a minha outra baby boy Minha primeira baby boy E tem algumas que veio junto com a Melissa Então eu também Quando a Gabi era mais nova A gente comprava direto Eu tenho mais coisas Na verdade Eu tinha mais coisas Só que quando eu parei de brincar assim Eu dei pra minhas primas Que também tinham bonecas Aí eu dei pra elas algumas coisas Então Eu fiquei com menos coisas Entendeu? Do que eu tinha antes Mas quem acompanha os meus vídeos antigos Sabe que eu tinha mais coisas De baby boy A Gabi escolheu uma calça jeans Vamos ver se ela sabe, gente Vai ficar bonitinha Porque tá frio, né, Gabi? Tá, tá friozinho Eu mostrei o tempo pra eles É bem apertadinho embaixo, né? É Não, mas consegui colocar uma parte Essa parece muito real Essa parece Aliás, as duas Só que essa tem mais detalhes Essa aqui Ela tem mais técnicas Do que a outra Porque a outra foi logo no comecinho Que começou a... Logo no comecinho que começou, né? Que a baby boy começou a ficar famosa Que eu tenho ela Então ela não é tão perfeita Igual as de hoje em dia As de hoje em dia tem mais técnicas Tem mais coisas, entendeu? A Manu mesmo não tem tanto Olha que fofo, gente O pente O pente e a escovinha Tá meio amassadinho De ficar guardada Olha que fofa Eu nunca passo direto na cabeça dela, gente Eu sempre passo no pentinho E no pentinho É muito legal Porque o cabelinho dela é todo plantadinho Tipo, como se fosse uma correda moinha Tem uma olhada toda assim, ó É uma sequência de lado Ó, esse que a Gabi usou É próprio pra cabelo E esse aqui Perfuminho Perfuminho a Gabi já passou nela também Cheiro até muito bom Cheiro de bebê Gente, eu não tô aguentando esse barulho É assim, né, ó Uhum Ó, gente Gente, parceiro, parece muito real Ó, assim As pessoas As pessoas vão achar que é a mesma Foi sim, linda Eu sei, né Ó, gente Gente, eu não tenho cadeirinha Aí vai ter que ser na cola mesmo Nossa, eu embolei ela Tô sendo errada Mas Sério Vou colocar o cinto Por aí E o pai tá deixando nela Toda desastrada, meu Eu tenho que arrumar depois que eu sair do carro E tem minha máscara É bom pegar É bom não, é obrigatório pegar Tá aberto Tá aberto Agora tá Tá quase derrubando o celular, gente Vamos Gente Ela tá tirando minha blusa Ela enganchou Eu acho que mostrou Não, vamos Vamos mostrar Aqui Ó, que legal tá usando, né Essas biçanguinhas Gente, ó A Melissa está aqui Gente, ela parece careca, né Porque o cabelo dela é tão claro Mas tão claro Que parece transparente Só que vocês tem que olhar bem Pra poder reparar que não é Mas A loja não deu pra gravar Porque a Gabi ficou experimentando roupa Eu fiquei experimentando roupa Aí ela ficou se pedindo no sofá Aí, ó As roupas estão aqui Olha como é a sacola, gente Muito lindas, né As roupas estão aqui dentro Aqui tem muita coisa bonita É aqui em Santos, gente Então Chama Chicos Modas Isso aí Aí tem loja de brinquedos junto Modinha, gente Eles vêm de perfumaria Eles vêm de autoria Eles vêm de Bob Lulu Isso aí, vem de autoria Eles vêm de qual mais? Outra marca John John Nossa, os shorts da John John aqui É perfeito Os shorts são muito bonitos A gente pegou dois lindos Vamos, né A gente vamos passear no shopping A Gabi vai A gente vai almoçar, né, Gabi? Yes Vai levar a bebê pra dar um colherzinho Aqui na sacola a Gabi deixou as coisinhas dela É Porque a bolsa Traz muita coisa E não combina com a roupa Pronto Aí eu peguei a sacola que combina pelo menos Jogou as roupas tudo lá no... No carro No carro Gente, o shopping tá bem cheio Assim, porque esse shopping não é muito cheio, né, Gabi? É Então... Assim, não tá bem cheio Só que pro que ele costuma ser, tá cheio Tá cheio Vai, Gabi Desce Gente, que susto Eu quase que eu caio Acho que vai dar o cabecinho O Gabi chegando com a comida dela Gente, o Gabi tá cheio de sacola Gente, minha mãe tá chamando a Melissa de Acácia Ela esqueceu o nome e inventou o nome, entendeu? Ai, que cheiro ruim Cheiro de... Coisa de carro Beguei a Starbucks Olha a cabeça da boneca Eu tenho que... A boneca da casa Gente, cheguei em casa Olha o cabelo da Gabi Foca Isso aqui faz tanto tempo Aí eu com cola quente fui fazendo umas bolinhas aqui Qual que era o meu problema, gente? É, eu vou te falar qual que é Agora eu vou dar papinha Faz tanto tempo que eu não mexo nessa papinha Que ela tá... É de uva De uva com morango Ó, gente Papinha Agora é papinha Tem que alimentar, né? Aqui tem que alimentar Misturei bem Agora vamos lá Deixa eu pegar ela aqui Não pode ser muito Tem que ser um pouquinho O cheiro tá bem forte de uva Sério isso? Meu todinho Nossa, peguei muito Ó, meu todinho É isso, gente Já tô dando papinha aqui pra ela Cheiro de uva com morango Tá muito forte, né? É que coloquei essência Gente, agora eu vou assistir um desenho Com... A Cássia Tô zoando, gente A Cássia é uma apelida que minha mãe deu pra ela Porque minha mãe sempre esquece o nome dela É, minha mãe fica chamando ela de A Cássia Mas é a Melissa Eu vou assistir Peppa com ela Não é porque eu quero assistir É porque ela pediu Sim Super Quem gosta mais? Ela Ela é uma Peppa Eu quero assistir Mãe Eu quero assistir Elite Tá Vou assistir aqui, tá? Na sua televisão Porque amanhã Tá assistindo É um castelo Muito alto Eu não vou mostrar pra vocês Porque senão vai dar conteúdo infantil Mas... É Peppa Ó, gente O mais interessante É a Gabi participando do desenho Olha lá Mentira Gente, eu não posso colocar Porque vai dar... Roteiro infantil É Tá vendo? O melhor caminho é este Fiquem na estrada Nossa, gente Minha mãe quase me esmagou Com esse negócio Ela apertou muito forte Mas, ó Agora... Olha O que você gosta Você tá fazendo aqui em cima? Eu tava gravando um videozinho Agora, eu e a Melissa Nós vamos lá pra casa Da mãe do Felipe Da mãe do Felipe, ó Da vó do Felipe Eles vão pra lá E a gente vai junto também E a Melissa Eles vão fazer caldo verde lá Pra gente comer Yes Vamos lá E colocar musa de frio Não sou de coco Bora E a Gabi vai levar B Como falei pra vocês Já estou aqui na mão do Felipe E agora eu vou passar a bola pro pai Então, a mão filha da sua filha Já cuidei o dia todo Pode soltar Pode soltar Não vai ficar com o pescoço Segura direito Vai de momento Meu Jesus Agora sim Tá bom Eu vou segurar Com o velho real Real? É Olha o lado Eu gosto do real Ele não pode ver a segredo Olha a Gabi Ela tá super antenada Nas notícias Tá bom E ninguém vai conseguir pegar ele E se conseguir Não vai ser tão cedo Ah, bonito Já deu pra me segurar Eu aqui falando Nem percebi Toma Ela tava arrumando a perna da boneca Que tá parecendo uma borboleta É assim Pena de bebezinha Gente, vocês viram que a minha filha Não puxou nada pra mim Olha o olho dela Mas ó Puxou pro meu bisa Pelo menos O olho é bonito Muito bonito o olho E o meu? O seu O meu olho Ele é tipo jabuticaba Ó Nem com flash ele fica claro Com o flash teu Difícil Difícil Mas enfim A gente já saiu aqui da casa da avó do Felipe A gente tá indo pra casa E até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Porque esse é um vídeo que vocês estavam pedindo muito pra mim Vocês querem que eu faça um vídeo O Felipe faça um vídeo O dia todo ele sendo pai Dela Pai da Melissa Então tipo Ele vai ter que trocar a fraldinha Da papinha Da mamá Essas coisas, entendeu? Então chegando em casa Eu vou colocar ela pra dormir Vou dar uma má antes Colocar ela pra dormir Tá zoando Faz tempo que eu não brincava com ela Então foi bom pra mim É isso, gente Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau